Se o artista nordestino não se posiciona politicamente, a gente vai perder, o nordeste vai ficar pobre, vão querer sempre essa coisa. E a gente segura uma cultura, e a cultura é ligada ao povo. Se a gente não tiver coração para ver fome, eu já vi fome, eu já vi desrespeito, eu já vi racismo com o povo, com tudo. O que o nordestino já passou, por isso que existe Fagner, Alceu, Fausto Nilo, Zé Ramalho, é tudo posicionado. Uns até que quebraram. Se posicionaram aí no momento. Mas acho que como essência, porque a nossa música vem do povo, vem do folclore, vem das festas juninas, vem do campo, vem da pobreza. Luiz Gonzaga, cara, Luiz Gonzaga, lamento sertanejo, patativa. Se a gente não tiver do lado... Olha, patativa, politicamente, se posicionou. Eu estou falando de pessoas que já viram. Já moram nasceram quase em outro século no outro. Quase há dois séculos atrás. Tchau, 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 tchau E aí